Maromba, se eu parar de tomar os danones, eu vou perder todo o shape? Alô, 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 Marombana! Estamos de volta! Pra cama, qual é o seu louvorvado? Eu sou doido, eu sou maluco. Eu sou doido, eu sou doido. Se tem esse canal, eu falo de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo, Marombasco e Maromba! Já começa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se inscrevendo no canal, dando o joinha, acionando o sininho, vamos crescer sempre, sempre, sempre juntos. Seguinte, a dúvida de hoje. Maromba, não, eu tenho que parar de tomar os danones. Parei com os danones. E aí, vou perder o shape? Vou perder tudo que eu conquistei ao longo deste tempo? Ao longo deste projeto Ao longo deste protocolo Qual a sua humilde opinião sobre isso? É uma das perguntas que eu mais recebo Geralmente dos leigos Dos marombas leigos Que acham que vão tomar um negocinho Vão fazer apenas um shot Apenas um protocolo E vão subir o palco do Mr. Olimpia Geralmente a Novada manda nesse sentido O que acaba acontecendo, Marombada? Papo reto, né? Vou resumir o vídeo Nesses próximos segundos E depois a gente troca uma ideia Vai, mano, vai perder tudo O que acaba acontecendo Não se trata de uma questão De fazer um protocolo E ganhar alguma coisa Geralmente os iniciantes Quando eles começam Dependendo do Danone Dependendo da dieta Dependendo do treino Dá um up na carcaça Ganha alguma coisa Se parar, vai perder tudo É óbvio que a gente entra naquela Velha discussão do limite natural Na verdade a Marombada hoje Quer acelerar as coisas Quer apressar as coisas Só que por algum motivo Igual agora a pandemia Academias fechadas Falta de dieta Não treinando Por causa das academias E tudo mais Perde tudo Que conquistou no curto prazo De tempo Que começou ali Inicialmente Começou o ciclo inicial Acaba perdendo É diferente daquele Maromba Que já tá aí Há muito tempo Já tá aí Já Emendando Um ciclo no outro Emendando Fazendo um Blasting Cruise Fazendo uma Low Dose Já há muito tempo Ou seja Já tem ali uma memória muscular Já tem uma carcaça Que pode sim Ficar um pouco mais retido Dependendo da dieta Isso eu tô falando assim Se largar totalmente os danones Com o tempo Mas continuando treinando Continuando fazendo ali Uma dieta não tão restrita Vai sim manter boa parte Do shape Da carcaça Tá O que eu quero falar pra vocês Resumidamente É o seguinte Marombada Não tenham essa ilusão De que vão ficar com Shape eterno Tá Não tem Não tem A regra é clara Danone Dieta Treino Pau na máquina É assim que funciona Ah não Não vou parar com Eu tô com Tô shapeado Tô 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 daquele jeito Vou parar com os danones Vou manter dieta e treino Vai manter alguma coisa Mas não Daquela forma Né Se fizer tudo direitinho Não vai Você vai continuar grande Né Se você conquistou Aquele shape Ele chegou Aonde você queria Você vai continuar Daquele jeito Mas Vai sim perder Alguma coisa Um exemplo Alô marombada Tá Hoje eu não estou fazendo dieta Meu treino Tá Meia boca E os danones Eu parei Já tem muito tempo Eu sempre fui muito magro Sempre Na minha adolescência Sempre fui muito magro Foi até um dos motivos Que eu entrei na academia Então hoje Eu tenho um shape Que eu conquistei Vamos dizer assim Uma carcaça E eu perdi Mas eu não voltei Para o que eu era Entendeu? Eu não voltei Para aquele shape De grilo Que eu tinha Hoje eu não tô fazendo dieta Eu tô retido Eu tô gordo Eu tô com o meu BF Lá em cima Mas não voltei Para o que eu era É um exemplo bem grosseiro Pra vocês terem uma ideia Do que eu tô falando É da mesma forma Mas também Eu não tô shapeado Igual nos meus Áureos tempos Eu não tô Aqui vocês sabem Como é que funciona Eu jogo a real É diferente No caso de um atleta Pelo amor de Deus Eu gosto de destacar isso Porque tem um aroma Que fala Ah Eu conheço um parceiro Um amigo Que é atleta Ele ficou um ano Sem Fazer projeto Um ano Sem protocolo E manteve o shape Mas aí tem o seguinte Esse cara é atleta Quanto tempo Essa menina No caso É atleta Quanto tempo Porque dependendo Do que já mandou E da carcaça Que conseguiu Consegue manter Por um período De um ano Sem mandar nada Claro Fazendo a dieta E treinando Tá O grande segredo Eu já falei pra vocês aqui É treino Ah O cara pode ficar Tem maromba aí Que não tá desesperado Porque não tá conseguindo Danone Porque não tá conseguindo Monter a dieta Ele fica desesperado Se a academia fechar Porque aí não adianta Fazer dieta Mandar danone E não treinar Carcaça vai embora Entrou em cima Sai embaixo Dinheiro jogado fora Entendeu Marombada fica desesperada Como fala assim As academias vão fechar E maromba fica doido Tem muito maromba Que não consegue Monter o shape Treinando em casa Treinando em praça Fazendo barra Não consegue Porque aí não treina Inferiores Não consegue Monter aquele ritmo De treino Sem máquina E é assim que funciona Beleza Então Existe sim A possibilidade Real De se perder Tudo Ou Pelo menos Parte daquilo que você conquistou Se você Tirar os danones Não vai Não vai perder tudo Mas vai Dependendo do seu estilo de vida Eu tô falando Perder tudo Se o maromba parar de treinar Parar de fazer dieta E parar de mandar danone Aí Aí é complicado Tá É bem complicado Né Não vou nem falar Da questão do efeito sanfona Efeito sanfona Nem Vou deixar pra um vídeo Mais específico Quando Eu vou falar Sobre a questão De termogênicos Entre outros danones Virados pra essa área Mais aí De dieta E tudo mais Que vocês sempre me pedem Beleza? Eu quero saber a opinião De vocês Realmente Tirando os danones Maromba Treinou a vida inteira Parou com os danones Não vai mais utilizar danones Pro resto da vida Vai perder tudo Perde alguma coisa Perde quase nada Se continuar treinando Eu quero saber a opinião De vocês Já aconteceu isso com vocês Comentem aqui embaixo Vocês sabem como funciona Eu tô olhando aqui Eu tô sem água hoje Não, não Tá complicado Aqui tá complicado Mas a produção não quer que eu viva água não Estamos juntos Aquele abraço Ha 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 ha